incluídos depois na edição. Então era uma técnica muito usada. Muitas vezes você tem aquela cena clássica do filme em que as crianças estão correndo junto com a protagonista, então eles colocavam os atores para correr e no fundo tinha uma tela em que eles colocavam a ambientação e os pássaros voando também, que dava a sensação que eles estavam atacando todo mundo ali e naquela época foi revolucionário. E algumas outras coisas estranhas e absurdas aconteceram como, por exemplo, com o ator Rod Taylor, que fez o par romântico da protagonista. Ele disse que tinha um corvo nos bastidores, lá entre tantos outros, vários outros pássaros, que esse corvo implicou com ele durante vários dias de produção, atacou ele várias vezes, machucou, ele disse que em alguns momentos teve que parar a gravação para fazer curativo, porque ele disse que o corvo odiava ele e ele passou a odiar o corvo também. Só que definitivamente quem sofreu mesmo...